E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira. Estou aqui para fazer com vocês uma super dica para o concurso de agente educador. Simbora? Vamos lá, então. A dica de hoje é de agente educador de perímetro. Olha que maravilha. Agente educador perímetro. Vamos quebrar uma questão sensacional que estava numa última prova de agente educador. A gente vai arrebentar. Mas olha só, você aqui embaixo... Deixa eu mudar minhas redes sociais, né? Mas antes de falar das minhas redes sociais, aqui embaixo tem a lista VIP para esse concurso de agente educador, ok? Entra nessa lista VIP para você participar da pré-venda do nosso curso. O lançamento será onde? O lançamento será no dia 2 de abril. Mas teremos a pré-venda, condições especiais para vocês, tá legal? E aqui, ó. Nosso canal no YouTube é Matemática para Passar. Esse é o nosso canal. Minha página... Meu Instagram, ó. Me segue lá, que eu troco likes e sigo de volta. E minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Show de bola? Simbora, então? Vamos ver? No Meta do MPP, a primeira coisa que a gente sempre fala para os nossos alunos é sublinhar o que a questão está lidando, né? Uma escola possui um pátio retangular. Então, o pátio é retangular, poderia ser triangular e tal, cujo perímetro mede 84,5 metros, né? Se o comprimento desse pátio é 23,9 metros, a largura em metros corresponde, ele quer a largura em metros. Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso daí, Renato? Me salva. Olha para cá. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou desenhar um retângulo aqui, tá? Desenhar um retângulo para você enxergar melhor. Ele falou que o perímetro é 84,5 e o comprimento é 23,9. Então, botar aqui é 23,9 metros e aqui é x, tudo bem? O perímetro, galera, é a soma de todos os lados, deixe isso guardado. E pensa aqui comigo. Se aqui vale 23,9, aqui também vale 23,9, porque são lados paralelos, tem a mesma medida. E se aqui, galera, vale x, do outro lado também vale x. Sempre, Renato? Sempre. Agora, pessoal, agora que vai entrar o perímetro aí na parada. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Ou seja, quando eu somar todos esses lados aqui, 23,9x vai ter que dar 84,5. Ou seja, eu vou fazer uma continha aqui. x mais x mais 23,9 mais 23,9. Deixa eu apagar aqui, que aí fica melhor. Mais 23,9, né? Isso tem que dar 84,5. Chorebola? Quando eu somar esses caras, tem que dar esse valor. Não tem jeito. Vai ter que dar esse valor. Tá legal? E aí? 1x mais 1x dá 2x. Ok? 23,9 mais 23,9, pessoal, isso daí vai dar 47,8, fazendo a conta. Isso tudo igual a 84,5. E aí? 47,8 está somando, vai para o outro lado, diminuindo, né? Aí fica 84,5 menos 47,8. Vou vir para cá. 2x igual a 36,7. 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica 36,7 dividido por 2. Quanto dá essa conta aí, galera? Vamos lá? Quando você vai dividir, galera, muita gente fica perdido. Por quê? Porque vai fazer a divisão, né? E aí não sabe. Ah, como é que eu faço para assumir com essa vírgula? Você vai ver, ó. Tem um número depois da vírgula? Bota um zero embaixo. É assim que faz, tá? Aí você vai dividir 367 por 20, tá bom, meu anjo? Vamos fazer essa continha aqui, ó. Mas olha só. Guarda no coração. Isso é método MPP na veia. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olha sempre para a resposta, ó. Primeiro número na A é 1, na B é 1, na C é 1 e na D é 1. Então, quando eu for dividir ali, galera, só pode ser 1, tá legal? Aqui é o 36, né? Só pode ser 1, vai sobrar 16. Aí vai descer o 7. Aí eu vou olhar de novo para a resposta. O segundo número na letra A é 7, na B é 7, na C é 8 e na D é 8. Então, aqui só pode ser também o quê, galera? 7 ou 8. Nesse caso, vai ser o quê? Nesse caso, vai ser o 8, ok? Daí eu elimino a letra A e elimino a letra B, tudo bem? Aí eu fico com a C e a D. 18. 8 vezes 20 dá 160, sobra 7, né? Boto a vírgula e o zero. Agora eu vou olhar de novo para a minha resposta. Aqui é 7 e aqui é 3, o próximo número. Então, aqui só é 7 ou é 3, tá entendendo? Assim você não perde tempo buscando qual o número que é. Ali só pode ser quem, gente? Ali só pode ser o 3. Daí, qual é a minha resposta? A letra D. Marco o V da vitória, nem termina a conta. Termina a conta em casa, pelo amor de Deus. Só pode dar 18,35. Por quê? Porque a resposta, a única que tem 1, 8 e 3, é a letra D de dado. Então, se liga que esse é o método MPP, que vai mudar a história da sua vida na matemática. Tá legal? Vai lá no nosso site e veja os casos de sucesso que nós temos para vocês arrebentarem. Show? Deixa eu voltar aqui para mim. Voltei. Então, pessoal, aqui embaixo, entre na lista VIP, MPP e eu estou te aguardando. Valeu, gente!